E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo, e bom, hoje eu tenho bastante coisa pra falar, então eu não quero enrolar muito. Você provavelmente já deve ter visto o vídeo do Digo, sobre esse caso do Matheus Wang, e caso você não tenha visto, eu recomendo que você veja o vídeo dele, porque tá bem informativo, tá bem legal. Mas aqui pro meu vídeo eu gostaria de expressar um pouquinho mais a minha opinião pessoal sobre o caso, o que eu tô achando. Mas é claro que pra mim, fazer isso com mais clareza e pra vocês entenderem, eu preciso pelo menos contextualizar vocês a situação, né? Recentemente o Matheus Wang postou um vídeo intitulado Meu Melhor Amigo Roubou Meu Canal. Nesse vídeo o Matheus fala um pouco sobre o canal que ele e seu amigo faziam juntos, que era um canal de animação, onde o Matheus escrevia as histórias, os roteiros, e o amigo dele editava e fazia as animações. Em um certo ponto do vídeo, o Matheus comenta que o amigo dele tava fazendo faculdade e trabalhando, e por isso não teria mais tempo para o canal. E ele disse, olha, vou começar a fazer faculdade, arrumar emprego, então vou ficar sem tempo pra fazer os vídeos, as animações. Só que ele fala que o amigo dele mudou a senha do nada. E hoje à tarde chegou uma mensagem do Google falando que alguém tinha alterado a conta. Então o Matheus começa a ficar bem alucinado do nada lá e tal. Olhando de fora e vendo tudo que o Matheus Wang diz, é compreensível pensar que, mano, o amigo dele é um escroto, né? Porém, eu costumo dizer que toda história tem três vertentes. Como assim, Wolf? Cada história tem a minha versão, os fatos, a sua versão e a versão verdadeira. Bom, dito isso, vamos prosseguir. Após todo esse acontecimento, o amigo do Matheus chegou até o meu Discord, a gente se falou bastante pelo Discord. Falando que tava sofrendo muito hate e tal, dos fãs do Matheus Wang. E que ele tinha distorcido muito a história. Acontece que quem criou o canal primeiro foi o amigo do Matheus. Então, é compreensível que quando eles encerraram o projeto, o amigo pensou, putz, eu posso pegar meu canal de volta. Porque normalmente o YouTube é vinculado com o Gmail e tal. E tem compras online que você faz. Então, cara, é perfeitamente plausível que ele tenha esse pensamento de, pô, vou pegar pra mim. Afinal, fui eu que criei, não é um roubo. Então, ele achando que tava tudo bem, pegou o canal pra si, de novo. Mas aí o Matheus, ele fez esse vídeo, todo desesperado. Cara, não adianta você falar que não quer o mal do cara, e sei lá o quê. Quando você, literalmente, deixa exposto o e-mail e o Instagram dele. Fora também esse seu comentário, Matheus. Ao meu ver, foi bem desnecessário. Então, não tem como você falar no seu vídeo que você não quer nada de mal pra ele, ou algo do tipo. Quando você, no seu próprio vídeo, respondendo um comentário, você deseja que eles morram. Porque ele tá indo atrás do futuro dele. E eu super espero que ele vá atrás do futuro dele. Porque ele é meu amigo, e isso é o que a gente deseja pros amigos. Não faz o menor sentido. Então, nesse ponto, o Matheus Wang, ele meio que se auto-refuta. E conversando um pouquinho mais com esse amigo dele, eu perguntei. Pô, mano, por que você não tentou conversar com ele, esclarecer as coisas? Porque, ao meu ver, toda essa situação do, entre aspas, roubo do canal, poderia ter simplesmente sido resolvido em uma conversa. Onde o Matheus chegava e perguntava. Pô, mano, não gostei do que você fez. E, com certeza, o amigo dele não ia negar, tá ligado? Mas ele me falou que, após ele postar esse vídeo, o Matheus, ele bloqueou ele em todas as redes sociais possíveis. Não dando a menor chance de esclarecer as coisas por uma conversa normal. O que, ao meu ver, seria o melhor jeito. Porque, com certeza, seria melhor do que soltar um vídeo desses, né? Em um panorama geral, se você pedir a minha opinião, ao meu ver, ninguém roubou o canal de ninguém. Afinal, se você ir nesse determinado canal, onde o Matheus Wang fala que foi roubado, Os vídeos, eles não foram excluídos, eles foram privados e estão lá. O amigo dele também fez um canal novo, então, tá de boas, né? Na minha concepção, essa atitude do Matheus, ela foi um tanto quanto exagerada. Foi, de certa forma, uma atitude imatura e imprudente. Visto que toda essa situação poderia ser facilmente resolvida em uma conversa, afinal, eles eram amigos. E esse tipo de atitude não vem de agora. Se você olhar pro passado, vai ver isso em diversos momentos da carreira dele no YouTube. Sinceramente, cara, sinceramente, eu não sei se fazer um vídeo desabafando e tal. Vai adiantar muito se você, após, sei lá, um mês ou uma semana, você comete os mesmos, os mesmos erros de sempre. Tenta ter uma autocrítica, tá ligado? Tenta ver se as suas atitudes estão realmente sendo certas. Matheus, você não parece estar muito bem, mano. Se você quiser um conselho ou algo do tipo, seria bom você realmente procurar ajuda. Eu não tô zoando. Esse tipo de atitude que você fez, literalmente, desejar a morte de alguém, mano. Cara, isso não é uma atitude legal, isso não é uma atitude de alguém que seja confiável. Mas, mano, se você quer um conselho, procure ajuda psicológica. Tenta, sei lá, se renovar, mano. Mas eu acho que, no mais, era isso que eu queria comentar sobre todo esse caso. Eu espero que vocês tenham concordado comigo em certos pontos. É claro que eu não posso afirmar com toda certeza que apenas um lado é verdadeiro. Mas, cara, ao meu ver, isso tá mais do que esclarecido. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, não esquece aí de deixar o like, de se inscrever no canal e de deixar um comentário. Eu quero ouvir sua opinião também, eu quero saber o que você acha sobre todo esse caso. E é isso, mano. Valeu, falou e até mais, mano. Tchau, tchau.